Eu quero falar a respeito de um assunto que a gente já tratou aqui, Paula, de maneira rápida, que é a discussão em torno da situação dos motoristas de ambulância aqui na cidade de Terezina não são reconhecidos como uma categoria específica, inclusive para o tratamento de saúde. Sim, Joelson, hoje um grupo de 15 servidores do SAMU esteve na Câmara Municipal e entre eles o Anderson Maranhão, ele que foi a vítima, foi baleado durante o atendimento do SAMU há algumas semanas aqui em Terezina. Esses profissionais, eles estiveram lá na Câmara solicitando o auxílio dos vereadores, especificamente o presidente da Câmara, Enzo Samuel, também o vereador Evandro Ide, para conseguir uma lei aqui em Terezina oficializando, regularizando a profissão deles. Hoje, eles estão regulados, segundo explicaram ali no SAMU, como motoristas, não de fato como servidores da saúde e todos os benefícios que essas categorias recebem. Eles querem a oficialização, regularização da profissão de condutor de ambulância e não de motorista, que é como hoje eles atuam ali no serviço. Vamos ver como foi esse dia, esse momento, com a Paula Sampaio. Aí hoje, tanto o senhor quanto outros profissionais do SAMU vieram aqui à Câmara também, pleitearam uma ação que, de certa forma, reflete também numa melhor segurança para vocês, que é o reconhecimento de fato da categoria desse trabalho que vocês exercem junto ali ao restante da equipe. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A nossa segurança, ela tem que tanto ser na parte física, na nossa integridade física, mas a nossa segurança também tem que partir através de um reconhecimento de uma categoria que até hoje ainda não foi reconhecida como profissional de saúde. Inclusive, diversos municípios aqui do nosso estado já reconhecem os condutores de ambulância como profissionais de saúde, e já existe lei municipal que regulamenta isso. Teresina, infelizmente, ainda não tem essa lei que regulamenta e dá uma maior segurança para a categoria. Inclusive, tem a foto aí do encontro da categoria com o vereador Evandro Hiddy, no caso, nessa ida à Câmara, e o Anderson aí participando dessa entrevista com a Paula. É interessante, Elivaldo Barbosa, a Paula já traz esse destaque, que a discussão me parece até óbvia, mas tem tanta coisa que eu acho que às vezes passa batido para vereadores, para a sociedade, mas que é fundamental para a categoria que tem um trabalho tão específico. Eu, se eu quiser pegar uma ambulância para dirigir agora, não saio do lugar. Então, é um trabalho realmente muito próprio para uma categoria que precisa ser tratada dessa maneira. É verdade, é uma categoria, a situação no serviço público é diferenciada de outras categorias porque exige uma formação para aquela finalidade. Então, são os diferentes, precisam ser tratados de formas diferentes e ser reconhecido através dos legisladores por esta razão. Essa manifestação, ela é das mais oportunas e vai provocar a Câmara, provocou a Câmara Municipal a tomar essa iniciativa, que é discutir essa matéria para, quem sabe, transformar a elegeração para dar um amparo maior, uma segurança maior para os servidores que atuam na prestação desse importante serviço. Paula. João Elson, e conversando também com os vereadores, com os próprios servidores, eles explicaram que já havia uma discussão avançada com o ex-prefeito Firmino Filho sobre essa lei se tornar uma realidade aqui em Teresina. O que que impediu? A pandemia da Covid-19. Ali houve, durante o período da pandemia, um impedimento de que se fizesse alterações ali na administração da prefeitura, nesse sentido de criação de gastos para a promoção, de fato, dessa categoria de motorista a condutor de ambulância. Agora, os vereadores se comprometeram em convocar uma audiência pública porque, para que a categoria seja, de fato, oficializada ali, tem que vir um projeto da prefeitura de Teresina aos vereadores. Porque a despesa é para a prefeitura. Exatamente. Tem que ser um indicativo de projeto de lei. Um indicativo é enviado pelos vereadores e retorna à prefeitura de Teresina como forma de projeto de lei. Então, essa audiência acontece nos próximos 10 dias. Vamos ver e ouvir o que disse Evandro Inde sobre o assunto. O governo federal, alguns anos atrás, sancionou uma lei que cria a função do condutor de ambulância com várias outras prerrogativas, com vários outros benefícios incorporados a esse vencimento, a esse salário dessa categoria. Aqui em Teresina, a gente já vem acompanhando há um bom tempo, eles são pagos apenas como motoristas, não como condutores de ambulância. O município ainda não reconheceu essa categoria como condutor de ambulância. Então, o trabalho que a gente está fazendo, recebemos hoje uma comissão aqui de motoristas do SAMU, chefeada, comandada pelo Anderson Maranhão, trazendo essa pauta, trazendo essa demanda para a gente, já vai ser marcada uma audiência pública para tratar desse tema e a gente quer que sensibilizar desse modo o executivo municipal para que ele possa enviar um projeto aqui para a Câmara Municipal, transformando, colocando, readequando, na verdade, legalizando os motoristas do SAMU como condutores de ambulância e, sim, eles terem todos os benefícios nos seus vencimentos, que são de direito, desde a edição dessa legislação federal. Vamos torcer para que isso seja discutido, aprovado, porque merece, de fato, essa categoria e o reconhecimento pelo belíssimo e importantíssimo serviço que faz.